está orando para você tivemos um fim de semana e abençoado ontem né passamos o dia todo na igreja das dez da manhã às cinco da tarde ali num dia com deus lá na cidade de serra foi bom ali na igreja assembleia de e é benção tá só lembrando eu tô aqui no monte né para mais um dia hoje sexta-feira oito de setembro fechar nossa semana né nós estamos aqui de segunda a sexta-feira sempre às treze horas aqui dando a deus aqui com o nosso propósito entregando a sua vida ao senhor seus pedidos de oração tá não vou esquecer de você não não vou esquecer aí dessa turma de marechal floriano vai estar sempre aí é orando aqui tá lembra segunda a sexta-feira tem um monte orando por sua família viu tem um profeta aqui no monte clamando a deus por você e sua vida tá bom deus abençoe sua vida um abraço aí pra você um abraço aí pra todos tá bom eu vou ficar muito tempo aqui na live não porque né tá acabando aí o nossos nossos créditos aí com a vivo e a vivo não perdoa né não pagou ela desliga deus abençoe sua vida deus abençoe você só registrando aqui né o último dia do nosso propósito eu tô aqui no monte tá deus das causas impossíveis estou orando aqui com sua vida estou orando por sua família para o seu ministério estou orando por todos vocês que têm pedido a oração caderno de oração tá aqui na minha mão e eu vou tá ixi tô tendo visita aqui ó caderno de oração tá aqui na minha mão e eu vou daqui a pouco tem visita aqui em ela passando ali daqui a pouco eu vou tá aqui orando intercedendo né pra pra você pedindo a deus para continuar abençoando a sua vida olha que coisa linda benção aqui em cima no monte e deus é fiel deus é maravilhoso a gente sair aqui para cumprir fazer a vontade dele né e tá me estranhando ali ó tem alguém me encarando aí tá mas nós vamos orar o senhor agora nós vamos aqui clamar a deus pedia a deus para estar a nos abençoando abençoando você sua família tá bom deus é fiel fiquem com deus tá bom abraço aí para a irmã adriana dinardi julio césar meu deus do céu sangue de jesus tem poder meu deus do céu sangue de jesus tem poder